Levei o Tião no Drive True. Obrigado, moço. De nada. Você conversou com quem aí? Porta-mula. Obrigado, viu? Obrigado a você. Mas não vai entrar para comer, não? Eu nunca vi isso lá no canavê. Eu ligo para o Chico do Lange. Entrega na hora, na porta. Não precisa dar uma cidade do limpo para sair atrás, não. Você vai querer que ponha ou tire o picles? Arranquei. Dá uma espadinha aí no milkshake. Eita! Uai, rapaz, o trem que é bom, é? É bom, né? Pensei que era ruim e gostou demais, caramba. Não dá uma chupada aí. Não pode comer muito, não. Não dá um pesadelo. Gostou, Tião? É, demais da conta. Como é que chama? Bessidonais. Bessidonais? É, Bessidonais. Bão demais, não é?